Boas memórias. O Tic Taca, que não vai ser Tic Taca, hoje vai ser um quadro diferente. É, hoje a gente inventou só pro Arthur. Um especial pro Arthur e Petri. Mas pra deixar claro, eu sou a favor da violência do futebol. Sério, é a favor mesmo. Curitada, vamos para o quadro Tic Taca Copero, que a gente vai explicar pro Arthur. E vamos explicar pra vocês como vai ser hoje também, que vai ser um quadro diferente. Deixa eu colocar aqui a intro. É o Tic Taca Copero, mas com um nome diferente hoje. E aí, Filipão, como é que vai ser esse quadro hoje? Explica aí. É, normalmente vocês estão acostumados com a gente imitar a Marília e a Gabriela. Mas dessa vez a gente não vai imitar a Marília e a Gabriela. A gente vai imitar o Raul Gil. E vamos imitar o Raul Gil. E veja, pra quem você tira o chapéu, é tem PHD ou não tem PHD. Esse é o quadro. Vai falar da pessoa e daí vai falar, tem PHD ou não tem PHD. Se tu curte ou não curte a pessoa. É, exatamente. Entendi, entendi. Essa é a brincadeira. É uma brincadeira pra... É o Geraldo Luiz aqui. Brincadeira sadia. É uma brincadeira sadia. Depois os caras ficam brabos comigo e começam a me ameaçar. Primeiro deles, Nando Moura. Eu tenho PHD, eu gosto dele. Tu gosta, Nando Moura? Gosto. Achei ele muito engraçado. Ela é engraçada. E o Cauê Moura? Tirava. Não, não é chapéu, né? Tinha PHD e agora não tem mais. Por quê? Por que não tem mais? Eu gostava muito dele. Ele tinha muita referência cômica de George Carlin. Os vídeos dele eram... Se perdeu agora, tipo assim. Eu só não acho mais engraçado. Não tem mais graça. Eu acompanhava o Desce a Letra. Achava foda pra caralho. Tinha muita piada, muita coisa legal. Tinha até coisa muito... Eu lembro que ele copiava o George Carlin e algumas coisas. Então eu achava muito legal. Eu achava muito engraçado. Só não tem mais piada pra mim. E a Ilha dos Barbados já não tem a PHD, no caso. Ah, era legal também. Curtia também. Pô, era legal pra caralho. O PC Esqueira e o Rafinha. É, no meu cartão eu gostava do Rafinha e do Cauê. Rafinha e do Cauê. Não. Isso é uma dinâmica muito boa. Era muito bom o programa. Gostava. Eu acompanhava. Era do caralho. O Léo Lins. Tem PHD ou não tem PHD? Tem PHD, tem PHD. O Pó de Pá. Não, não tem PHD. Não curte, não. Não curte, não. Não tem como. Não entendo nada, na verdade. Eu não gosto da comparação com o Tiririca. Achei engraçado. Qual a comparação? Ah, tu comparou. Tu tava falando lá no podcast. Eu não me lembro se era no teu podcast. De informação, talvez. É, não. Tu falou sobre, assim, ah, porque faz sucesso no Brasil. O Tiririca fez sucesso no Brasil. Ah, nem tudo que faz sucesso é bom. É, nem tudo que faz sucesso é bom. O Tiririca... Ah, mas eu discordo disso. Eu gosto do Tiririca. Se eu falei... É, o Pó de Pá já não. Mas se eu falei isso, eu me arrependo de ter falado isso. E tu falou, acho que Serginho Malandro ou não. Ah, não me lembro. Enfim, mas sim, enfim. É, se eu falei isso, eu me arrependo. Do Tiririca. Do Tiririca. Pode parar, não tem PHD mesmo. Ah, eu não... Puta, eu não... Cara, eu não entendo nada, na verdade. Eu não conecto. Eu sei que conecta com boa parte das pessoas, mas não conecta comigo. Não contigo. Não. O Lula tem PHD? Tem PHD. Gosto. Gosto dos dois. Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro tem PHD também. Tem também. Eu acho que eles deviam ser os dois presidentes do Brasil. Acho que eles tinham que fazer junto. Revezar. Um é presidente durante um ano, outro é vice. Aí depois troca. E vai fazendo assim. Cara, é óbvio. Se metade da população votou num e metade no outro, os dois têm que ser presidente. Os dois sentam numa mesa e decidem. Ó, como é que vai ser a inflação? Ah, eu quero isso aqui. Aí decide. Os dois decidem e só saem quando decidirem da sala. Muito bom, mano. Não tem briga. E não vai chamar assessor, ministro. Vocês dois vão sentar numa mesa e vão decidir o aborto. E os dois têm que estar satisfeitos com a alternativa. Não pode um usar o sistema pra calar o outro. Eu acho que isso é foda pra caralho. Que situacional, mano. Cara, isso só terminei. Tratendeu, tratendeu. Não, não. É que até a... Não a treta, mas que tu falou dos irmãos... Qual o nome do rapaz aquele que foi no podcast? Acabou sair do meu mente. De quem, mano? Mario Schwarzman? É, ele. Tu falou que eram como se fossem irmãos. Vocês são muito parecidos. Ah, sim. Mesma teoria. É a mesma, né? É a mesma teoria. Não, as pessoas acham que um não tem nada a ver com o outro. Cara, se tu tira o elemento política do jogo e bota o Bolsonaro e o Lula num bar na frente de uma rodovia. Sabe aqueles bares de rodovia com a cadeira vermelha da Brama e a mesa amarela da Skol? Esse bar. Aí os dois tomando uma pinga ou uma cerveja. Você realmente acha que os dois não ia se dar bem pra caralho? É verdade. Iam falar a bobagem pra caralho. Que o Lula ia falar do parafuso a menos. E o Bolsonaro ia rir dessa porra do parafuso solto. Você realmente acha que eles são... Caralho, mano. A política, ela engana muito. Os dois são iguais. Eles são... O homem... Pode ser que a ideologia seja diferente. Mas o homem ali que tá por trás é a mesma coisa. E se os dois fossem os presidentes, a gente seria um país foda pra caralho. Caraca, é forte isso. Cara, eu não sei se ele tá falando de verdade. É que é uma verdade transcendental. É tão verdade que não funcionaria na verdade. Isso pra pensar, é óbvio que isso tem a acontecer. Cara, metade da população, 50 milhões, 50 milhões e os caras... Se tu bota os dois, eles vão ter que se organizar e o país ir pra frente. Mas isso é tão verdade que não funciona no nosso sistema, que a gente vive num pouco de mentira também. A nossa verdade, ela é um pouco de mentira. Sei lá o que eu falei. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Beleza. É isso aí. E a Cris Paiva tem PHD? Hum. Deixa eu pensar. Eu acho que tinha também. Tinha também. Não tem mais. É. Não conecta também. Não conecta mais. E o Nego Di? Tem PHD? O Nego Di tem, eu gosto dele. Eu gosto de gente que provoca. Eu gosto de gente que deixa pessoas irritadas. Confronta tudo e todos. Eu gosto dessa figura. Dessa figura do... Não é Coringa especificamente, porque não tem nada a ver com a Coringa do filme, mas o arquétipo do Coringa, do louco, que tira todo mundo do seu eixo e incomoda as pessoas. Eu gosto muito do que ele faz. Eu não sei como é que ele tá. Ainda tá na ativa? Tá. Faz tempo que eu acompanho ele. Tá. E tá se incomodando bastante. Aí é o que foi a última dele. Agora foi... Ah, ele fez piada com alguma coisa. Cara, ele tá fazendo... Toda semana. Alguma coisa... É, agora foi alguma coisa de negócio de trans, alguma coisa assim, que ele fez um... Ele teve que fazer um pronunciamento. Todo mundo achou que ia ser sério um bagulho o pronunciamento que ele fez. Ah, é verdade. Daí ele veio assim, agora me deixa quieto, eu não sei o que ele sai, tá todo vestido de mulher. Muito bom, mano. Muito bom. Pra mim isso é comediato. Cara, isso foi muito bom. Isso é foda. Isso é foda pra caralho. Eu gosto dele. Eu gosto muito dele. Ah, esse vai ser barbado que tu respondeu. Rafaia Bassas. Sim, também. Tem PHD. PHD, tu já falou dele. Mário Schwartzman, tinha PHD? Porra. PHD também. Ah, mano. O clima de... O clima de... Não sabe o que vamos falar assim, Mário Schwartzman. O forte cash da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. O que é que não sabe o que eu sou? O que é que ele mora? O que é que ele mora? O que eu sou? O que é? Obrigado.